Oi, pessoal! Hoje eu peguei a galinha pintadinha aqui pra brincar com os cachorrinhos. Olha, o Max já pegou! Ê, Max, foi muito rápido! Já pegou, olha lá os cachorrinhos! Os cachorrinhos já estão tudo correndo atrás dele. E o Max já brincando com a galinha. Mamãe, os cachorrinhos estão muito brincando. Olha o Max que tá fazendo. Ai, que engraçadão! Max, o que você tá fazendo? Max? Max? Max! Olha o outro cachorrinho tentando pegar. Até o preto vai me ficar um montaral de gente. Jesus Cristo! Então eles gostaram mesmo dessa galinha? Olha o Max aqui, que belezura! Olha! Que brincadeirada, hein? Olha, morde que morde! Morde que morde essa galinha! Então, o cachorrinho tá brincando muito, mamãe do céu! Olha aqui! O Max! O cachorrinho foi pegar o Max, não deixou. Ai! Olha que legal, gente! Os cachorrinhos... Olha aqui, esses três cachorrinhos tentando. Agora é quatro. Cinco, seis. Seis é no total. Agora saiu um, meu Deus do céu! Os cachorrinhos gostam muito do lobo. Tão lambendo a boca dentro dele. Aqui, ó. Sim, gente! Eles gostam bastante desse cachorrão grande. Eles ficam lambendo a boca dele mesmo, né? É! É muito divertido, esses cachorrinhos. Muita brincadeira com a galinha. Sim, eles são muito legais. Olha aquele que correu lá, né? Que engraçadão! É verdade, eles gostam da galinha de pintadinha, de tudo jeito. Eles querem pegar, pegar, pegar de tudo jeito essa galinha, ó. Sim. Tão doidinho pela... Eles amo essa galinha. Quando vê, está... Estalam os olhos na galinha quando vê. Isso, eles ficam muito doidinhos. Sim. Vocês querem brincar, né? Aham. Quando eu mostrar pra ele, ele fala... Olha. Que é bem... E agora o peto pegou e agora eu quero ver os cachorrinhos. Ele é mais bravinho e não vai deixar os cachorrinhos pegar, né? É, coitado. Olha lá. O outro cachorro até deitou pra fazer de conta que não quer. Olha lá que engraçadinho. Ele deitou. Ele deitou. Ele deitou. Pra poder pegar e tentar enganar. É verdade, mamãe. Os cachorrinhos estão brincando bastante. Olha aquela fofulha ali. Deu muita fofulha. O Max que deitou. O outro fazendo umas coisas no... Olha o Max. Meu Deus do céu. Max. Então. Então vocês são muito legais. Sim. E aí E aí E aí